Fala galera que curte meu canal aí, LL Custom Shop Tô com essa maravilha aqui dessa Telecaster, muito bacana É do nosso amigo Hamilton Hamilton, um grande abraço pra você, obrigado aí pela paciência, tá bom? A gente atrasou um pouco aí as encomendas anteriores, mas o pessoal entendeu Então, bacana! Então Hamilton, olha aqui Tá aqui, sua linda guitarra Telecaster com Ponte Flood Rose Tá jóia? Logo, bem bacana, vou mostrar aqui pertinho pra você Tá bom? Tarraxas com logo também, insere aí, né? Bem bacana, ó Rebaixo atrás, pra encaixar a barriga, pra ficar bem bacana Isso é legal, é importante mostrar também Igual as guitarras do Dino Root, né? Tá jóia? Em cima não tem rebaixo, né? Igual a tradicional, em cima Essa aqui, eu fiz quase igual a do Dino Root Mas a gente colocou O Hamilton pediu pra mim Colocar um tone, tá bom? Então a gente colocou o tone Tá jóia? Com Ponte Flood Rose pra Rock'n'Roll Hamilton, grande abraço, viu? Vou mostrar o título dessa guitarra então Tá alto pra raio aqui Blindada, tá bom? Blindadíssima Tá com dois captadores EMG e HZ Passivo, tá bom? Ficou bem bacana Com o meu timbre, Hamilton? Dessa Dessa belezura Então eu vou mostrar aqui os timbres dela clean, né? Sem efeito nenhum Então o captador da ponte Tá bom? Captador da ponte Os dois captadores Sendo o do braço e da ponte Captador grave Legal? Três captadores Também o tone, né? Beleza? Funciona direitinho, Hamilton? Olha Vamos pra distorção pra gente ver, Hamilton? O time dessa guitarra Rock'n'Roll Vou aumentar só um pouquinho aqui ? 1 1 2 2 3 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.